Dupla Honra Deus, mais uma vez, segurou na minha mão. Ele é minha rocha, me sustenta em meio a qualquer tribulação. Mesmo machucado, todo ferido, humilhado, dupla honra, posso esperar. Ele libera palavras, abre caminhos, diz que a promessa se cumprirá. Então, creia na glória, viva isso, irmã, seu tempo há de chegar. Chuva de bênçãos, Deus faz liberar. O Deus impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. Aplausos